... matado para com Deus, aleluia, a Bíblia Sagrada, aleluia, ele também está dizendo também que tem o coração perfeito diante de Deus, aleluia, tem o coração reto diante de Deus, tem o coração entendido diante de Deus e por último tem o coração disposto diante de Deus. Aleluia, 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 vamos evangelizar, vamos, vamos evangelizar, glória, porque o seu coração está disposto diante de Deus, tudo aquilo que vem à mão ele faz com prazer, faz com dedicação, porque está disposto a servir a Deus, aleluia, em terceiro lugar, de que eu devo guardar o meu coração, aleluia, de que eu devo guardar o meu coração, e eu peguei um texto que é um texto que fala mais sobre o coração, o que é que tem no coração, eu peguei esse texto, está em Marcos capítulo 7, versículo 21 ao 23, eu não vou ler ele para não demorar, mas eu peguei aqui três coisas que procedem do coração e que você deve prestar bastante atenção, para não manchar o seu coração, porque o amor de Deus foi derramado no seu coração, aleluia, aleluia, pelo Espírito Santo de Deus, o seu coração é o santuário, o seu coração é o Espírito Santo de Deus, aleluia, 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 o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será a balada, Deus ajudará a romper na manhã, aleluia, o seu coração e o meu coração, o coração da igreja, é o santuário do Espírito Santo de Deus, aleluia, 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 e desde tantas outras coisas que devemos guardar o nosso coração, devemos guardar o nosso coração e dos maus pensamentos, Certa pessoa chegou para um pastor e disse Pastor, eu não vou ser salvo Ele disse, por quê? Ele vai dizer, porque eu tenho muitos maus pensamentos na minha mente Ele disse, você muitas das vezes não pode evitar que um pássaro pouse na sua cabeça Mas você deve evitar, você pode evitar que um pássaro faça um milho na sua cabeça Os maus pensamentos, nesta noite, aleluia Eu quero dizer para você, aleluia Que em nome de Jesus, esses maus pensamentos vão cair por terra Aleluia E nesta noite, aleluia Nós, aleluia, nós vamos levar a castigo, todo pensamento, a obediência a Cristo O nosso entendimento, o nosso pensamento vai direto para Cristo Cristo, 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 Cristo Jesus, Cristo, o sangue de tudo Aleluia Aleluia O sangue de Jesus tem poder Aleluia Em nossas vidas, em nossas mentes Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.